E aí, seus deliciosos que me aceitam aqui quem fala é o KleeX E mano, dessa vez eu tô trazendo um vídeo diferente pro canal, beleza? Eu vou aqui mostrar pra vocês o meu inventário, beleza? Muitos youtubers já fizeram um vídeo assim E mano, eu esperei bastante tempo Porque eu queria juntar o máximo de skins possíveis pra trazer esse vídeo, né? E bom, eu não consegui muita coisa, mas foi suficiente pra deixar meu inventário bem legal Meu inventário humilde, beleza? Não é da Guinness ricão, top de linha Mas vou mostrar pra vocês meu inventário humilde, beleza? Bom, vamos começar aqui, eu vou mostrar pra vocês a minha estatística aqui Eu não vou esconder de nada de ninguém porque eu não sou um pro nesse jogo Mas eu jogo bem, beleza? Bom, eu morri 23 mil vezes, matei 48 mil vezes Tive na cabeça 27 mil vezes Bom, tive na cabeça aqui, HS, né? Redshot Bom, o meu feedback aqui nesse negócio aqui, mano, tá ruim demais Eu não tô acertando muito redshot, mas eu vou tentar melhorar, amor Vou tentar focar mais em usar, tipo, a isca, a deangle, tudo isso Ultimamente eu tô usando bastante deangle No jogo que eu tô fazendo bastante redshot Tô assim, 50 barra 13, nesses 50, 40 kills eu acerto redshot Então eu tô indo bem, né? Jogando bem E bom, eu sou da clan Go, pra quem não sabe aí Eu sou da secundária Eu tô tentando, lutando, né? Pra tentar entrar pra oficial E bom, a minha nota aqui no jogo é B Já tá aqui em cima, B Tem que não estar mal Bom, vamos aqui na loja, vou mostrar tudo pra vocês aqui Vamos começar com um... Aqui na roupa, né? Bom, eu tenho essa daqui, a basicona de todas Eu tenho essa... Eu tenho... Essa aqui é o nome Aqui, cadê? Eu tenho essa aqui, é a que eu mais uso Eu sempre quis comprar essa... Essa skin aqui Por isso que eu juntei bastante dinheiro e comprei ela Eu comecei usando essa daqui e fiquei por bastante tempo Aí depois eu comprei... Essa aqui... Comprei essa... E comprei essa... Bom, a de 200 Gold, mano, não vale muito a pena comprar A de 200 Gold, porque ela não ajuda em nada É só minha irmã skin mesmo, então... Eu juntei dinheiro pra comprar ela aqui mesmo E tá bom demais, meu irmão Bom, vamos com a sinal de farro aqui Bom, a Kniff tá opada no máximo aqui Ela é bastante útil, eu uso ela sempre Porque a mobilidade dela é 100% Ela tá em 100% e ajuda bastante pra eu correr mais rápido, tá ligado? Ainda não tá em... 59%, né? Aumentou mais 2% ali Bom, essa aqui eu não tenho E também não tenho vontade de comprar, porque ela é muito ruim Eu acho ela bastante ruim Já testei ela no modo apenas E achei ela ruim Ela tem uma skin aqui, ó Elementar Elementar Acho que é assim Bom, vou mostrar aqui pra vocês os meus visualizadores aqui Eu não tenho... De lendário, eu só tenho essa Beleza? Eu tenho essa skin Tenho essa, essa Essa daqui Tenho essa Tenho essa E é isso aí Bom, aqui eu só tenho essa skin aqui mesmo Dessas aqui eu só tenho Essa 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 Bom, essa aqui foi a A primeira A primeira Arma corpo a corpo que eu comprei, beleza? Bom Essa aqui Só tenho essa skin mesmo E eu não acho ela muito boa Eu acho ela Eu acho ela bem ruim Então Eu juntei dinheiro e comprei a Catan Aquele que eu comprei ela Mas Eu uso assim ela só pra Modo faca E assim Modo mata-mata Eu não tenho muito ela não E nem no clássico Beleza? Bom Eu peguei ela aqui uma vez Tá dando 62 de dano Mobilidade Tá em 98 Ela não corre muito Bom O martelinho aqui ó Do top Eu não comprei Porque eu já testei ela no modo apenas E não achei ela muito boa Não, tá vendo? E é isso aí Bom Vamos aqui pra A minha secundária Bom Da Glock eu tenho essa Skin aqui Profissional Tem outras aqui Vamos Tem essa Tem essa Essa Não quero mais que você sorria Avalou minha rotina Eu tenho essa Tenho essa Tenho essa Deixa eu ver Tenho essa Tenho essa Tenho essa E é isso aí Bom Vamos agora pra Deando De Lendário Eu tenho essa daqui E eu ganhei recentemente ela E eu gostei bastante Ela Acho que é bem bonito Bom Mostra pra vocês A gente Eu tenho essa Essa Eu tenho essa daqui Deixa eu ver Eu tenho essa daqui E é isso aí Eu tenho essa aqui também Deixa eu ver É só essa mesmo Bom De Mag Na Mag Eu só tenho essa skin mesmo Essa foi a primeira skin Que eu ganhei da Mag E eu uso ela Desde Sei lá Desde a primeira vez Pra ela E bom Eu botei até um adesivo Nela Porque eu uso bastante ela Eu uso ela E a Deango E a Tec 9 Bom A Cuspe né A Mag Que atira feijão Bom Eu acho ela bem Útil Tá ligado Pra Matar os caras Ela dá bastante dano Ela é bem precisa Mas eu não Comprei ela ainda Porque Eu abro mais caixa Pra ganhar skins E essas coisas Bom A Tec 9 Eu tenho essa skin aqui Que é a padrão É a que eu sempre uso Eu adoro essa skin A Sand of Time Eu tenho outras skins Mas eu prefiro essa daqui Que é a lendária Eu tenho essa skin aqui Tem essa outra Tenho essa E Tenho essa daqui Tenho essa É Só isso Bom Da 5 Eu acho Uma Arme bem Legal Mas Eu não acho ela muito boa Assim Porque eu não tô acostumado A jogar com ela Tô mais com Executor De Angulo Tec 9 Entre outras Bom A Barreta Eu acho ela bem Legal Que é de duas armas Acho que é de duas De Angulo Acho que é de duas pistolas Bom Tem uma ACZ 75 Mano Eu tenho que voltar De comprar ela Mas Preguiça Tá ligado Bom Eu ganhei essa skin dela Que é muito top Aí depois que eu ganhei essa skin Eu tive mais vontade De comprar ela Bom Vamos agora pra Acho que é a raiva Que é importante Vocês devem estar esperando E bom Pra começar Eu tenho o MP aqui Que eu peguei ela bastante Eu ainda não peguei ela no máximo Mas Eu pretendo peguei ela no máximo Bom Eu acho que é de uma Eu achei bem bonita Eu deveria ser profissional Mas Ela é básica Bem bonita mesmo Eu já usei ela Acho bem bonita Pretona Legal Que eu curto Minha cor preferida é preto Mano Eu gosto bastante Preto Bom Bom Deixa eu ver qual mais Eu tenho aqui Ah eu tenho essa aqui Que foi a primeira skin Profissional Da AK Que eu ganhei Deixa eu ver Eu tenho essa aqui E é isso aí Bom M4 Eu tenho essa skin aqui Que é muito linda Você deve estar Nossa É muito linda ela Eu tenho essa aqui também É mano Ganhei essa daqui também E tenho Deixa eu ver qual mais E tenho essa daqui São essas três skins Que eu tenho dela Bom Da Uzi Eu só tenho essa skin aqui Da Alp Eu também Tenho essa skin Mas As skins que eu tenho aqui É tudo fiosas Então Vou fazer um vídeo bem rápido Tá ligado Então vou passar aqui Bom Da Alp Eu só tenho essa daqui De top de linha Bom Da Nova Eu só tenho essa skin aqui Da Springfield Eu tenho essa daqui Meu Eu nem comprei ela Não Acho ela muito boa Eu tenho a Alp Eu para no máximo Que eu tenho essa skin aqui É P90 Eu tenho essa skin aqui Eu uso bastante ela Em mapas pequenos Tá ligado Famas Eu só tenho essa skin Até hoje Eu nunca ganhei uma profissional dela Bom Eu tenho essa daqui Até hoje Eu nunca ganhei uma skin profissional dela Que é difícil demais Da Isca Eu tenho essa skin aqui Eu uso bastante a Isca É muito boa ela É Da Da S-Page 12 É 12 Vamos dizer 12 Eu uso ela Assim Em mata-mata Mesmo Que é o cada um Fuso Assim A 12 Eu uso para Modo Zombi Já deixo ela O padrão no máximo Eu tenho essa skin aqui A Galeu Eu só tenho essa skin aqui A G36 Só tenho F Até hoje Não tá ganhei Da R700 Eu uso bastante ela Eu tenho essa skin aqui Essa aqui Eu nem Comprei né Porque Primeiro ela é bem forte Mas eu não uso né Então é só Bom Da M249 Eu tenho essa aqui Não tenho skin né Da MP5 Eu tenho a lupada no máximo Eu tenho essa skin Só essa skin mesmo Da FD Eu tenho Nem o P é da no máximo Porque ela é o P demais Então eu uso bastante ela Para pegar com os caras lá E é isso aí Bom O vídeo vai ficando por aqui galera Já mostrei tudo para vocês E é isso aí Bom O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like Porque é muito importante